Em primeiro lugar, cumprimentar a todos, deixar um abraço afetuoso de solidariedade a todos os que, porventura, venham a ouvir esta gravação. Eu sou já bastante experiente na vida pública do país, estou no meu quarto mandato de deputado federal, portanto convivendo com administrações em muitas cidades de Minas Gerais, centenas e centenas de cidades de Minas Gerais. E nós temos aqui, ao meu lado, um prefeito exemplar, um administrador competente, eficaz, eficiente, disposto, trabalhador. Principalmente competente no sentido de encontrar as soluções para os problemas do dia a dia da cidade. E ele se preparou para um momento de dramaticidade que, obviamente, nós sabemos que pode acontecer a qualquer momento. Inclusive temos histórico aqui de outras enchentes que ocorreram no passado. fez o desassoreamento do rio, limpou o rio. Ele tomou as providências necessárias para evitar o pior. Ocorre que essa chuva, que abate sobre Minas, um drama que vai ficar na história do Estado, é a maior de todos os tempos. Eu ouvi do vice-governador do Estado, do diretor da Defesa Civil, do comandante da Polícia Militar, as informações de que o volume de águas que se abateu sobre essa região de Minas Gerais nunca foi registrado algo parecido na história do Estado. Portanto, nós estamos diante de um fato histórico que, obviamente, é impossível de conseguir evitar os danos. O que temos que fazer, portanto? Nesse primeiro momento, ao lado aqui do prefeito, eu e o vice-governador do Estado, fui convidado por ele a vir aqui, estamos tomando as providências imediatas, providências em relação às vias de acesso, as providências em relação à chegada de vacinas, a recuperação das estradas, o apoio moral, a tomada de informações do comércio, as providências relacionadas a medidas emergenciais de limpeza da cidade, de recuperação, a liberação, quem sabe, estamos estudando recursos do fundo de garantia junto ao Ministério da Economia para que possa alimentar a economia da cidade. Enfim, existem dezenas de providências que nós estamos saindo daqui, centenas de providências que nós estamos saindo daqui com a determinação de enfrentar caso a caso. A Prefeitura tem um grande prefeito, tem uma grande equipe, mas mais do que isso, o povo de Itabirito é forte bastante e confiante e tenho certeza que saberá enfrentar este momento com muita coragem e muita determinação. E nós vamos sim ter o comércio de volta, os comerciantes terão linhas de crédito, nós teremos condições de trabalhar na direção de buscar com que cada um busque a revitalização dos seus negócios, não obstante toda essa dificuldade atual, essa dramaticidade que nós estamos vivendo, eu quero deixar uma palavra de esperança, não uma palavra irresponsável, mas uma palavra de certeza de que nós, juntos, com o governo do Estado, com o Paulo Brante, com o governador, com o meu zema, com o governo federal, nós vamos buscar amanhã ajuda dos ministros de Estado. E aqui estamos falando de questão de Estado, não é questão de governo. A Prefeitura Municipal, com o grande prefeito e sua grande e qualificadíssima equipe, com a minha modesta ajuda como parlamentar, representante da cidade em Brasília, de mãos dadas, com muito amor, com muito carinho, com muita determinação, com muita coragem e com muita vontade de recuperar a cidade, eu tenho certeza, em breve, nós teremos, meu caro Orlando, a cidade plenamente recuperada no seu centenário. Orlando, força, fique forte, porque nós vamos virar esta página. Obrigada. 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 Obrigada.